Já Tive Mulheres Do tipo vivida, casada carente, solteira feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com um, mas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira